Caramba gente, o carro bateu, a gente virou Tava dando a... fazendo a curva ali, o carro virou E... Foi pra direita, tentou consertar pra esquerda e batemos num barranco desse daqui, mano Nossa, véi E estamos aqui no Alasca do Aquatama Observando as novas sereias do Equador Elas passam por aqui mergulhando Olha, uma sereia, ela mergulhou Sereia, faça um mergulho pro lado de cá, por favor Olha um monte de peixe aqui e a sereia atrai os peixes E as piranhas Ai, pô, finalmente estamos no último vídeo A gente já fez vídeo mergulhando Eu não sei se vai dar pra ver, mas esses tocos assim, lá na frente A gente foi lá, pegou esse colchão aqui e foi nadando até lá Dê uma volta lá assim, mergulhamos O Wilton roubou a corda de um pescador Que tá por aí, o pescador É, você encantou ele com o seu cofrinho Um nego encantador E aí, a gente ficou com medo, mano Quer ver, eu vou mostrar pra vocês Tá lá, ó O povo passando de barco, os pescador E tem outro ali, a gente com medo de A corda ser de algum deles E eles brigar com a gente, né Eu não sei se dá pra vocês verem daí Mas tem um monte de peixinho nadando aí dentro da água Óbvio que é dentro da água, né Peixe fora da água Esqueci da introdução, né Fala, beleza Bem-vindo a mais um vídeo no canal Hoje é o último dia da nossa... Da primeira temporada aqui na Casa do Lago Pra quem não sabe A gente tem uma casa aqui, né Nesse lago incrível aqui O povo dando voltinha de jet ski, barco Tudo que tem direito aí Para xingar Oi, pobre! Oi, pobre! Oi, pobre! O povo gosta de acenar Já tem duas horas que eu tô na introdução desse vídeo Passando por um pedacinho da floresta aqui Ó, como é que é legal aqui Eu acho que em nenhum dos outros vídeos eu mostrei E bem aqui, depois da florestinha Tem um lago ali embaixo Agora a gente tá subindo lá pro rancho Eu não sei se você chegou a ver algum vídeo anterior Ou viu alguma coisa Mas... Agora falando sério, né Porque lá na beirada do lago eu tava zoando toda hora Mas minha família tem um rancho na beirada desse lago aqui Eu tinha vindo uma vez na vida só Eu acho que foi uns oito anos atrás Mano, pensa o tanto que a gente tá cansado Hoje a gente já zoou pra caramba Eu já gravei tanto vídeo Só nesse final de semana, em três dias Eu acho que eu gravei quase dez vídeos já Óbvio, um pouquinho de aventura agora, né Se eu cair, vai cair eu, a câmera, vai cair Você quer que pise aqui ou aqui embaixo? Ai Olha, não desce não que eu vou cair, peraí Deixa quieto, eu vou a pé mesmo Nossa, mano Fecha essa bolsa aqui Nossa Nossa, velho, o coração foi lá na... Ó, eu limpei Véi, o seu carro tá limpo, mano Olha, eu devo estar todo sujo aqui, eu limpei tudo Ai, mano O chinelo rebentou Não, eu vou a pé Nossa, velho, eu ia cair nessas britas aqui Eu ia me esfolar tudinho Tá vendo, gente? Eu preciso de casar pra minha mulher não deixar eu fazer umas burris dessas Você aí que é varoa valorosa do senhor Tá à procura de um varão valoroso do senhor Ai, agora eu tô quebrado aqui, assustei, mano Assustei mesmo, de verdade Mas tamo aí na pista Na pista, ó o modelinho que eu não mostrei em nenhum outro vídeo, ó Show demais Shortinho de beijinho Eu ia falar calcinha, né? Mas não é calcinha não, ó Uma segunda pele Pra poder entrar na água Olha lá, ó Ranchozão simplesão Pra quem não viu nos vídeos anteriores É tipo um galpãozão grandão Que daí a gente arma as barracas Tem banheiro Tem dois banheiros Tem uma cozinha Negócio legal, mano Bacana pra caramba Antes de eu voltar lá pra cima Mostrar pra vocês aqui, ó O pedaço onde costuma ficar mais gente Pra cá, assim, ó É tipo uma praiazinha Onde vem Quando tem rolê, né? Vem todo mundo pra cá A gente ficou pra lá, ó A gente veio rodeando aqui, assim, ó Pegou o carro Deixou o carro mais ou menos aqui, assim Debaixo dessas árvores E foi andando Dando a volta Até lá no finalzinho Porque é mais de boa Vazio e pá E o povo aqui também O tempo inteiro Com o som ligado alto pra caramba Muita gente Os jetski passando aqui Fazendo um barulho Aí é um pouquinho zoado Pelo menos eu não curto, né? Eu prefiro um negócio Mais reservadinho Aqui, ó Os carros descem por aqui Estacionam tudo aqui Mano, lota de... Vocês viram Eu acho que vocês viram Nos vídeos anteriores, né? Passando um monte de jetski aqui Um monte de barco Descendo pra cá Eu futuramente Se Deus permitir Mano, eu vou juntar uma grana mesmo E vou comprar um jet pra mim, mano Olha aqui Esse pedaço aqui É onde a galera fica É proibido acampar aqui Mas ontem tinha uma galera acampada Tem um cachorro ali, mano Agora eu não sei se tá vivo Ou se tá morto É, tá vivo Nossa, que susto Ai, mano, olha aí Olha o tamanhão do lago É água demais Dá conta E dá na volta pra lá ainda E some Ainda dá a volta pra cá Vai até o finalzão lá Ah, prontinho Agora de banho tomado Mano, vocês não tem ideia Da dor que eu tô sentindo Tá tudo doendo Tudo, tudo doendo Mas tá, já organizamos Começamos a organizar os trens aqui Coloquei o colchão Tá tudo molhado, né? Já botei ele aí pra secar Uma camisetinha que eu vou embora Eu dei uma molhadinha nela Que eu tava com as manchinhas Que eu derramei Pasta de dente nela E tamo fazendo churrasquinho aqui, ó Fazendo churrasquinho Porque sobrou um bocado de carne E aí se fica Se a gente for tentar levar Pode ser que estrague, né? Ó, e tá rolando o último churrasquinho aqui, ó As carnezinhas de osso Nossa, mano Esse tren tá com uma cara boa Esquentar o arroz Ainda tem mais carne aqui Pra gente poder terminar de arrumar Já tiramos o tren daqui Nos vídeos passados Eu acho que foi o vídeo anterior Não sei se vocês chegaram a ver, mano Eu achei um escorpiãozão Correndo aqui, assim, ó Tá vendo, mano? Que doideira Viu? Farinha pega fogo, mano Valei Nossa, mano Muito louco Até filmar mais longe aqui Loucura, né? Essa parte do rolê é pior Que todo mundo desanimado Cansado pra caramba Eu andou no doze Aham Você é o único que tem que estar no doze mesmo Vai dirigir Nossa, mano Todo mundo cansado Tem isso aqui tudo ainda Tudo, tudo, tudo Pra caber aqui dentro Ainda tem os meriante pra poder entrar Caramba, gente O carro bateu A gente virou Tava fazendo a curva Ali O carro virou E Foi pra direita Tentou consertar pra esquerda E batemos num barranco Desse daqui, mano Nossa, véi Caramba, véi A gente virou A CIDADE NO BRASIL